Moçambique realiza eleições autárquicas este ano. Estão marcadas para outubro. Qual é o poder da liderança por via das autarquias? Existem disparidades entre os municípios do Partido da Situação e da Oposição. Como ultrapassá-las? Falamos dos desafios da administração local com o presidente do município de Calimane. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde. Este é o África Agora, desta sexta-feira, 3 de fevereiro. Transmitimos a partir de Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salete. Nesta edição do África Agora, falamos da visão sobre a liderança de autarquias em Moçambique. O nosso convidado é o presidente do município de Calimane, o doutor Manuel de Araújo. Manuel de Araújo, seja muito bem-vindo ao estúdio da Voz da América do nosso programa África Agora. Muito obrigado, Mayra. E deixo-me cumprimentar os ouvintes no mundo inteiro da Voz da América. E, em especial, aos munícipes da cidade de Calimane, como não deixaria de ser. Que nós esperamos que nos estejam a ver e a ouvir neste momento. Vamos diretamente ao ponto, mas antes de entrarmos aqui nas questões de gestão autárquica, mais propriamente dito, diga-nos o que é que está a fazer aqui nos Estados Unidos. Bom, eu estou cá em Washington, a convite do Banco Mundial, porque houve, durante esta semana, um painel de alto nível na sede do Banco Mundial, portanto, em que esteve o próprio vice-presidente do Banco Mundial e vários diretores. E estávamos a discutir a problemática dos desafios da urbanização e redução da pobreza. Portanto, como deve-se saber, as cidades hoje são aquilo que em inglês se diz engines of growth. Portanto, são os motores do crescimento econômico e tem havido uma grande migração, portanto, saindo das zonas rurais para as cidades. Portanto, nós estávamos aqui a tentar reposicionar as próprias políticas do Banco Mundial, porque nós achamos que as cidades devem ser o epicentro das políticas de desenvolvimento. Muita gente sai das zonas rurais para as cidades, mas as cidades não estão preparadas. Só para dar um exemplo, a cidade de Climã foi criada para ter mais ou menos 50 mil pessoas. Hoje, temos cerca de entre 400 a 500 mil pessoas. Isto é um desafio para vocês? E uma pesquisa que estamos a fazer com a Universidade Nova de Lisboa, portanto, com a Faculdade de Business e Economia, nós constatamos que, por mês, entram na cidade de Climã 2 mil novas pessoas. Imagina o que isso significa daqui a 5, 10 anos. Nós estamos com uma taxa de fertilidade e de natalidade, digamos assim, de 3,5%. Portanto, em Moçambique, a cidade de Climã e a cidade de Tete são as cidades que mais estão a crescer. Nos últimos 10 anos, a cidade de Climã duplicou. Passamos de 250 mil habitantes para cerca de 500 mil habitantes. Portanto, é um desafio tremendo. E se nós não estivermos preparados para receber essas pessoas, para encaminhá-las, para sabermos onde elas estão e podermos traçar políticas públicas que respondam a esse desafio, então será uma bomba relógio. Teremos uma crise. O que é que atrai as pessoas a Climã? Há dois fatores. Acho que é um a jusante e o outro a montante. O primeiro é porque, infelizmente, nos últimos 50 anos, as políticas de desenvolvimento do Partido no Poder falharam redondamente. As zonas rurais não estão a crescer do ponto de vista económico. Isto cria uma pressão e faz com que os jovens procurem alternativas. E as cidades atraem as pessoas e os jovens que estão nas zonas rurais. Um segundo aspecto é o facto de as cidades representarem a única esperança. Portanto, as cidades têm estado a crescer, são vistas como uma alternativa ao processo de desenvolvimento e daí, portanto, há uma relação de causa e efeito. Quando um lado não há crescimento e no outro parece haver, mesmo que não haja, mas é um fascínio. A cidade sempre foi um fascínio, quer para a juventude, quer para a população em geral. Então, essa migração rural-urbana é um fator fundamental que deve ser compreendido. E é preciso que tanto aqueles que estão na zona rural como aqueles que estão na zona urbana e aqueles que tomam políticas, aqueles que distribuem os orçamentos, aqueles que decidam o que deve ser feito, compreendam o impacto desta migração. Já vamos falar sobre orçamentos e financiamentos mais à frente. Agora, gostava de lhe perguntar, ou de falar consigo sobre a sua ausência de Climane. É um tema muito debatido, inclusive o partido no poder, a Frelimo, já sugeriu a sua destituição do cargo de presidente de Climane, alegando que o senhor nunca está presente em Climane. Como é que justifica a sua ausência? Maira, eu sinto-me orgulhoso, ainda hoje, dia 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos, de que a acusação que é feita a mim também foi feita recorrentemente a Eduardo Mondelan, que foi o fundador da Frelimo. Era acusado de que ele não parava em Dar Salaam, que andava pelo mundo. É porque nós temos... Eu e Eduardo Mondelan... Que compara-se a Eduardo Mondelan. Nós temos a mesma preocupação, que é angariar recursos para podermos exercer efetivamente as funções que nós temos. Tem que ter sucesso? Dois. O presidente Joaquim Chissano também era acusado de ter um gabinete aéreo. E alguns até costumam aguzar dizendo que o presidente Chissano, em vez de deixar o gabinete aéreo com Guigabusa ou com Nusse, deixou com Araújo. E eu aceito. Eu acho que recebi, herdei do presidente Chissano esse gabinete aéreo. Mas é por uma causa justa. E, felizmente, os munícipes de Climane, aqueles que votam em mim, compreendem e até me encorajam a continuar neste caminho. São poucos municípios de Climane que são convidados para uma mesa com o presidente do Banco Mundial. Agora que estamos a falar, está em Climane o embaixador dos Estados Unidos da América, o vice-presidente do Millennium Challenge Account e outros altos... Estão lá agora. Estão em Climane. Agora que nós estamos a falar, eles estão lá. E não sendo recebidos pelo presidente do município, como é que isso o pega? Está tudo sincronizado, coordenado e planificado. Portanto, nós estamos em contato direto, tanto com o embaixador como com os outros, e eles sabiam que eu vinha para cá, preparamos, portanto, aquilo que era preciso para funcionar. Falou que sai, como saía Mondilhane, para... Como saía Chissano, para resolver os problemas de Moçambique. E como é que têm sido resolvidos os problemas do município de Climane com essas suas saídas? Têm saído angariando recursos. Podem nos dar exemplos? Tirando o nome de Climane do mural, quem falava de Climane? Achas que se o anterior presidente do município de Climane estivesse em Washington, estaria aqui nesta entrevista? Não sabemos. Estou aqui porque o nome de Climane é conhecido. E quando vou para a Alemanha, também sou convidado para a Docheville. Quando vou para a Inglaterra, estou na BBC, a fazer o quê? A lançar o nome de Climane. É como um namoro. Mas não respondeu a minha pergunta. Não respondeu a minha pergunta. Maira, tu não podes namorar com uma pessoa que tu não conheces. Ou podes? Não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é, os munícipes de Climane estão ou não a ver os benefícios dessas suas saídas, desses recursos? E pode-nos dar exemplos? Nós agora, por exemplo, nós temos dois projetos. Um projeto, dois projetos do Banco Mundial. Pela primeira vez, nós conseguimos convencer o Banco Mundial para financiar a área do saneamento. Levou-nos 10 anos, acredite, Mayra, 10 anos a convencer o Banco Mundial a apostar na área do financiamento como uma área que iria contribuir para o desenvolvimento. E Climane? Tem problemas graves. Climane foi construído num pântano. Tem problemas graves de saneamento. Quando eu assumi a liderança da cidade de Climane, todos os anos, Mayra, repito, todos os anos, Climane tinha cólera. Hoje, Climane já não tem cólera. O presidente do município de Climane gastava uma parte do dinheiro, dos impostos dos munícipes para comprar ratos. Porque havia uma praga de ratos. Hoje, já não se compara ratos, porque ele não tinha percebido de que há ratos porque a cidade está suja. Então, nós estamos num combate cerrado para a promoção, portanto, de Climane como uma cidade aprazível. Como é que tu vais ter turismo se a cidade está suja? A causa número um da mortalidade em Climane, na Zambésia e em Moçambique, sabe qual é? Malária. Malária. E vamos falar sobre isso. É malária. Temos algumas queixas em relação a isso. Nós precisamos de recursos e vou dizer mais. Ainda, o mês passado, recebi uma carta do Fundo de Estradas a dizer que este ano iríamos ter mais uma diminuição dos recursos que eram entregues pelo Fundo de Estradas. Portanto, o governo local é assim. Por causa das dívidas ocultas, o dinheiro que foi roubado ao povo americano pelo governo central, o governo central deixou de financiar nos montantes que fazia, a fazer as transferências que são devidas por lei aos governos locais. Portanto, nós temos que encontrar, e eu sou docente de economia, das duas uma, ou financiamos o nosso desenvolvimento com recursos locais ou com recursos externos. Não há terceira alternativa. E o que se passa é que a promessa da Zambésia, durante os últimos 50 anos, não houve investimentos. E por causa da guerra dos 16 anos, o setor produtivo da Zambésia, e repito, a produção da Zambésia produzia cerca de 35% do produto terrobruto de Moçambique. E o que é que acontece? Com a guerra e com a má gestão, por causa da política descentralizada do marxismo e milenismo, a economia da Zambésia ficou destruída. Nós não temos produção de riqueza que iria financiar o tal desenvolvimento endógeno. Não havendo empresários, o que nós temos, e eles zangam-se quando eu digo isso, nós temos comerciantes na Zambésia. Temos poucos empresários. Se calhar o senhor Inúcio Ismail deve ser um dos poucos empresários. Porque, para mim, empresário é aquele que mete uma matéria-prima na sua fábrica e sai um outro produto. Transforma e cria riqueza. A maior parte daqueles que nós temos em Climane e na Zambésia compram e vendem. Traders em inglês. Estamos a falar de trocas comerciais. Portanto, são comerciantes. Ora, se nós não optássemos pelo financiamento externo, teríamos que pôr uma pressão e aumentar os impostos aos já falidos empresários que nós temos. E isso criaria uma revolta. Então, nós estamos a cobrar impostos, o mínimo possível. Imagina, o imposto pessoal autárquico são 40 meticais. O que são 40 meticais? É um décimo do dólar. Não é suficiente para nós construirmos estradas. Dizia eu, com o Banco Mundial só, nós temos um projeto na área do saneamento. Vamos construir mais drenagens. Vamos construir mais latrinas migraradas para combater a cólera. E temos um outro projeto, que é o PUDU, que se centra na área de infraestruturas. Nós vamos, só este ano, começar com obras em quatro estradas principais. Portanto, esses recursos, ao nível interno, não existem. Nem o governo central, nem que eu recorresse aos impostos locais. Então, é preciso que as pessoas compreendam. Aliás, na língua chuaba, que é a minha língua, na minha cultura, diz-se. Quando um pai, aliás, um pai, quando não tem comida no celeiro, não deve ficar em casa a dormir. Deve ir à rua à procura de alimentos. E é assim que justifica, então, as suas saídas. E nós já vamos falar da parte da gestão dos dinheiros, gestão central. Obrigada. Está a ser uma conversa muito interessante com o senhor presidente do município de Climano. Nós vamos continuar a conversa, mas antes vou convidá-lo a ouvir a análise de Guilherme Bilana sobre a falta de clareza entre a gestão municipal e o governo central, que Manuel de Araújo acaba aqui também de citar, no que respeita aos modelos de financiamento dos municípios. Moçambique vai realizar este ano as sextas eleições autárquicas, numa altura em que está em debate a gestão dos municípios por cada uma das forças políticas. As autarquias dirigidas pelos partidos da oposição têm demonstrado sérios problemas de gestão, segundo aponta o analista e jurista Guilherme Bilana. Há muitas, a maior parte das autarquias, portanto, não têm tido a visibilidade que deviam ter. Em algum momento nós notamos que algumas das autarquias estão mergulhadas num manto de problemas, num manto de questões que não têm uma solução, portanto, solução à vista. Por outro lado, a canalização de fundos para o orçamento municipal tem sido um grande desafio, com o governo central a dar privilégio aos municípios geridos pelo partido no poder, por questões eleitorais. Traz protagonismo tanto aos partidos políticos, aos partidos que estão na governação. Simboliza ou dá sinais de que determinado partido político é que pode amelhar o maior número de votos ou simpatia para a eleição seguinte. Portanto, para a eleição seguinte. Então, naturalmente, o poder central, portanto, o poder estatal central, naturalmente que, de forma escamoteada, acaba, portanto, favorecendo ou criando melhores condições para as autarquias que são governadas pelo partido que metem o poder central. Por outro lado, a definição de quem deve cobrar as taxas e impostos nas zonas municipalizadas é outro desafio. Ainda existe alguma indefinição em termos de quem deve, portanto, cobrar, a quem deve, portanto, beneficiar as taxas, se é a autarquia ou ao governo central. O governo moçambicano aprovou no ano passado 12 novos municípios, elevando para 65 o número de autarquias ao nível nacional. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. Vamos falar de investimento estatal. Se por um lado os municípios têm autonomia, por outro há coisas que não conseguem fazer financeiramente. Climane é afetado por essas disparidades? Todos os municípios, incluindo Maputo, que não deviam. O grande problema que nós temos é um problema é que Moçambique, algumas instituições em Moçambique ainda funcionam como se estivéssemos na era monopartidária. Portanto, o sistema tributário que está em funcionamento é um sistema tributário inspirado num regime de economia centralmente planificada, marxista-leninista. Portanto, este, para mim, é o problema do fundo. Moçambique precisa de uma revolução tributária e, também poderia dizer, de uma revolução fiscal. Porque os recursos que os municípios produzem hoje são suficientes para eles serem autossuficientes. Mas esse dinheiro é canalizado para Maputo. Depois, Maputo, de acordo com aquilo que o doutor Milano, que é um grande amigo, já agora o Saúdo, disse, de forma clara e inequívoca, redistribui esses recursos que vêm dos municípios de forma partidarizada. O município de Maputo, o município de Nakala, este ano, não conseguiu pagar salários. Não faz sentido. Um dos maiores portos de Moçambique é o porto de Nakala. Se cada caminhão que entrasse Nakala pagasse um valor ao município, se cada barco que atraca no porto de Nakala pagasse um valor, se cada avião que aterra no porto de Nakala fosse para o município, aquele município jamais teria problema de tesouraria. Mas hoje, nem salários consegue pagar. Hoje, vou dar um exemplo. Ontem eu fui a Nova Iorque. E, quando me deram a fatura do hotel, eu vi. Há duas taxas que eu te paguei. Uma vai para o município. Aliás, duas vão para o município. E duas vão para o Estado. Então, para o governo federal. Em Moçambique, nós não temos esse tipo de recursos. Como é que vamos financiar os municípios? E nós esquecemos uma coisa. A autonomia é um princípio constitucional. A descentralização está na questão da república. São mandatários. Nós temos, teoricamente, uma autonomia, mas, de facto, de Yuri, mas, de facto, não está lá a autonomia. Ou seja, o que acontece em Moçambique com a descentralização é que a Assembleia da República estabelece um quadro constitucional, dá poder às autarquias durante o dia e, à noite, o governo, sorateiramente, com a mão esquerda, retira essa mesma autonomia e esses poderes que a Assembleia da República deu. Para quê? Para fragilizar. Aliás, hoje, o jornal que saiu, o maior jornal semanal, que é o Savannah, tem na sua capa uma entrevista do professor doutor Lourenço de Rosário. E ele diz, está claramente, e essa é a capa, de que a Frelimo tem problemas em lidar com o governo local. Ele não podia estar mais certo do que aquilo. Aliás, ele até está a ser democrático. Como é que se resolve a autonomia para o Climano, por exemplo, instituir novas taxas, arranjar formas localmente a nível da legislação financeira? Teoricamente, sim. Mas, na prática, não nos permitem que a gente faça isso. Por quê? A seguir, o governo central, como um polícia mau, está lá para controlar. Vem buscar. A tutela administrativa é abusada. Portanto, as taxas que o Climano recolhe têm que ser, depois, enviadas para cima, para o governo central, para depois... Há algumas taxas que nós recolhemos e gerimos. Por exemplo, o Imposto Pessoal Autárquico. São 40 meticais para cada pessoa. Temos, por exemplo, o IPA, que é o Imposto Pessoal Autárquico. E temos o IPA, que é, portanto, o Imposto de Propriedades. Temos as taxas dos mercados. Mas isso dá só para fazer as despesas. Não dá para fazer investimentos. A cidade de Climano precisa fazer investimentos estruturais. Porque durante 50 anos da governação da Frelimo não recebeu... A província da Zambésia, nós fomos punidos porque votamos sempre na oposição. Na RENAM. Então, o primeiro investimento que vai ser feito desde 1975, desde que o Zambésia ficou independente, é este, do Millennium Challenge Account, do governo... E esse investimento não tem que pagar? Dos Estados Unidos, da América. E mesmo assim, não vai para a cidade. É disso que eu lhe perguntaram. Tem mais um pendão rural, que é a construção de estradas, na área de infraestruturas, pontes. Portanto, a ponte sobre o rio Licungo e Mucuba, vai ser construída uma ponte nova e num outro local. A estrada que sai de Magigia a Coamba vai ser construída. A estrada que sai de Pebane até a estrada nacional número 1, passando pela Maganja, vai ser construída. Portanto, são mais... É um investimento. É importante, sim. Mas é mais para as zonas rurais. O apelo que nós fazemos é que o Millennium Challenge Account também tem que olhar para as cidades. E é por isso que estamos aqui no Banco Mundial. Devemos falar com o dono. Eu prefiro falar com o dono, não com o carro. Mas, ouça, vamos falar agora das eleições autárquicas. Moçambique tem eleições agendadas para outubro. Por acaso, vamos ter eleições no dia 11 de outubro, que é o dia do meu aniversário. Portanto, vai-se candidatar. Agradeço ao governo do dia por ter escolhido a data do meu aniversário, porque eu acho que vou ter duas festas. Baixa? Acredita que vai ser... Uma festa do meu aniversário e uma festa da celebração da vitória. Tenho certeza na vitória? Não tenho dúvidas. Por quê? Se forem eleições livres, justas e transparentes. Porque é a África e a Moçambique... Até agora tem que... Não, não tem sido. E a Moçambique, em particular, tu podes ganhar eleições e não governar. Na Matola, Arnambu ganhou as eleições. Não estamos a governar. Em Alto Malóquia, Arnambu ganhou as eleições. Não estamos a governar. Em Marromeu, Arnambu ganhou as eleições. Não estamos a governar. Em Monápolis... Em Climane, o senhor ganhou as eleições e está a governar. Porque os jovens de Climane são temíveis. Aqueles jovens enfrentam o exército. Vou-lhe contar um episódio. Numa das zonas, quando eles... Um carro da FIR, que é a polícia de intervenção rápida, ia para expulsar os jovens que eram os chamados Paul Watchers. Aqueles que controlam as urnas. Sabe o que os jovens fizeram? Quando vinha um tanque. Tanque militar. O que o tanque militar faz num dia de eleições? Os jovens cavaram. E o tanque não passou. E enfrentaram. Esses seus eleitores continuam a acreditar em si. Estão cada vez mais fortes. Sim. Como é que tem feito... O que é que tem dado emprego, seja o que for, para que o seu eleitorado continue a confiar em si? Este é o maior desafio que eu tenho. Isso, confesso. É que a nossa autonomia não nos permite, não nos dá poderes suficientes para nós podermos mexer na estrutura macroeconômica dos nossos municípios. Só para dar um exemplo. Por exemplo, na área da educação, existe o decreto 33 barra 2006. Portanto, foi aprovado no ano 2006. Diz o seguinte. Nas áreas autarcizadas, a saúde primária e a educação primária devem estar sob gestão dos municípios. Até hoje, esses anos, desde 2006 até hoje, só a cidade do Maputo é que beneficiou. O resto do país, Pemba, recebeu uma escola, recebeu um centro de saúde. E mesmo assim, só recebeu os poderes. Não recebeu os recursos, nem humanos, nem financeiros. Mas a lei diz que quando há uma transferência de poderes, essa transferência deve ser feita com a respectiva transferência dos recursos humanos e dos recursos financeiros. Não acontece. Só Gaza, penso que Gaza também recebeu um centro de saúde. O resto dos 53 municípios, 51 municípios, ou 50 municípios, não recebeu absolutamente nada. O município da Beira, que é um dos municípios mais organizados, submeteu o processo até hoje. E o seu, o município da Clima? Eu nem queria falar do meu, porque senão iriam dizer que estou a puxar a sardinha para a minha brasa. Na altura do governador Razak, nós criamos uma comissão intergovernamental, portanto, o município e o governo provincial. Trabalhamos, fizemos o levantamento das escolas, dos recursos humanos e da ajuda de assistência sanitária. Quando tudo já estava pronto para se fazer a transferência, houve uma paragem. Nós reuníamos uma vez, de 15 em 15 dias. Desde essa data até aqui, portanto, já faz 4 anos, os do governo não aparecem. Por quê? Receberam um comando superior, dizendo para não avançarem. Por quê? Porque a Frelimo usa as escolas como celeiro para fazer a fraude. É por isso que hoje nós temos a mais incompetente ministra que o Moçambique já teve desde 1975, que é a senhora Carmelita Namachilua, está ali para garantir que os professores façam fraude a favor do governo da Frelimo. Vamos ter que chamar certamente aqui também alguém do governo, porque estas são acusações muito sérias e importantes, não é? Se pudesse chamar... E não podemos agora... A própria Carmelita Namachilua para vir aqui conversar comigo, frente a frente, eu ia adorar. Seria outra prenda de aniversário para si em antecipação. Ou então o novo embaixador que vem aí, o senhor Nuvuna, que vai tomar posse daqui a pouco. Vamos continuar, o nosso tempo está quase a terminar, mas a Climane é uma das cidades de Moçambique que é afetada pelas alterações climáticas e o senhor Presidente tem, inclusive, é participado em conferências do Clima. A Climane está, inclusive, no programa de Cidade Verde das Nações Unidas. Exatamente. Como é que articula as recomendações feitas pelos especialistas internacionais com as políticas nacionais no que toca ao combate às alterações climáticas? Portanto, nós, esta problemática das alterações climáticas, nós vivemos na NAPEL. Acho que lembra-se aquilo que aconteceu com a Ciclone Idai, em que a cidade da Beira ficou sitiada durante quatro dias. À Beira não podia chegar nenhum apoio, nem do governo central, nem das Nações Unidas, nem de quem quer que fosse. E ninguém podia ir à Beira por quatro dias, nem a pé, nem de carro, nem de avião, nem de barco. Para mostrar o quê? É preciso que se potencie os presidentes dos municípios e as autoridades locais no que se refere à gestão das calamidades naturais ou dos desastres naturais. Então, indo à sua pergunta, o município de Kilimanjaro é um dos poucos municípios que tem um plano local de adaptação às mudanças climáticas. Portanto, nós estamos a implementar aquilo que são as recomendações das Nações Unidas. Aliás, participamos na COP27, que decorreu em Shamal Shake, onde discutimos e participamos no processo de negociação e advocacia sobre a necessidade de incluir as cidades no texto final das declarações. Portanto, nós temos um movimento mundial e Kilimanjaro é um dos líderes, não só da África, mas é um líder global, porque sou vice-presidente para a África do ICLE, mas também faço parte da direção global do ICLE, responsável pela resiliência. E o nosso desafio tem sido que as cidades têm sido excluídas dos debates nas Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas diz claramente os povos e os governos, não diz apenas os governos centrais. Portanto, os governos locais devem sentar-se à mesa, porque nós, quando há um desastre, nós é que estamos na primeira fila. Quando o Governo Nacional não consegue vir, como aconteceu na beira, foi o presidente deles que pessoalmente e com a sua equipa, durante quatro dias tiveram que socorrer as pessoas que estavam lá. Olha, vamos avançar. Estamos mesmo, mesmo, quase a chegar ao fim, mas eu quero dar a oportunidade a um dos ouvintes ou internautas que nos enviou uma mensagem via WhatsApp durante a semana a perguntar o seguinte. Quais são os fatores que levam a cidade de Climane a tornar-se a capital dos buracos? Porquê que as valas de drenagem estão sempre sujas e a malária nunca acaba em Climane? E esta pergunta é de Calton, ele é de Climane. Tem 30 segundos, no máximo, para responder a isso. Por favor. Um, quero convidar o Calton para fazermos uma viagem de Rovuma a uma puta de carro, para ele perceber que Climane não é a capital dos buracos. Eu acho que ele não tem alguma ignorância, mas compreendo, ele pode não ter recursos para viajar pelo país. Então eu vou ir dar uma boleia, vamos dar uma volta a todas as cidades de Moçambique, depois faz essa pergunta ao Calton se Climane é a capital dos buracos. Dois, Climane foi construída num pântano e todo mundo, quer conhecer um pouco de engenharia? Eu não sou engenheiro, mas leio. Portanto, convido o Calton para ler e aprender um pouco, cultivar-se e educar-se um pouco. Portanto, o nível freático é bastante alto. E o nível freático, portanto, a quantidade de água no solo e a proximidade da água ao solo é um dos fatores que levam à degradação das vias de acesso. É por isso que nós estamos a investir em estradas feitas em pavé. Mas, infelizmente, muitos dos munícipes não querem pavé. Quando nós colocamos pavés, eles dizem que estamos a considerar como estradas de segunda. Eles dizem assim, se lá na cidade tem alcatrão, por que vocês põem pavés aqui? Vou ter que ocultar. Mas eu queria responder ao munícipe. Estamos a chegar ao fim e nós podemos depois pôr a sua resposta por descrito neste programa. Estamos a chegar mesmo ao fim do África Agora. Tivemos aqui o nosso convidado, Manuel de Araújo, presidente do município de Calimane. Vemo-nos na próxima semana. Muito obrigada. Música